Música O Jean saiu do Haiti em 2008 para morar no Equador com a família. Lá ele conseguiu se estabilizar, mas a renda não era suficiente. Ele sonhava com algo melhor, até que no ano de 2013 ele conseguiu um visto permanente para o Brasil. Uma senhora me disse que se você quer trabalhar melhor aqui no Brasil tem que fazer um curso de capacitação. Mas não sabia onde foi. Ela mesma foi lá comigo, no Senac, no momento estava fazendo inscrição para a Gasson. Como o curso era de graça, aí eu entrei. Ele trabalha de carteira assinada nesse restaurante há quatro anos. Não só pela especialização que adquiriu, mas também pelo amplo leque de idiomas que ele fala. Português, inglês, espanhol, francês e o crioulo. Isso é um grande diferencial. A gente recebe muitos turistas do mundo inteiro. A gente tem essa grande dificuldade da comunicação. A gente tenta fazê-lo através do cardápio, mas não sempre é suficiente. Então, sem dúvida, alguém que fala um outro idioma faz toda a diferença. Só que muitos ainda não conseguiram um emprego formal de carteira assinada como o Jean. Esse cubano, que está em Manaus há um ano, também veio em busca de uma vida melhor. O talento nas mãos, com cabelos, o fez garantir um emprego neste salão de beleza. Aqui, ele recebe por cada serviço realizado. A gente precisava conhecer, precisava sair. E eu decidi sair de lá para mudar minha vida. E decidi ficar aqui, vir para o Brasil. Só que achava que aqui não ia ser tão difícil. Pensava que ia ser melhor. Ainda assim, é melhor que lá. Esse venezuelano também não tem um emprego formal, mas trabalha como barbeiro em Manaus. Ele diz que morou nas ruas ao chegar ao Brasil, até ele encontrar um emprego em que pudesse se sustentar. É por isso aí que eu estou aqui lutando, na luta, para eu sustentar na minha casa, na Venezuela e aqui. E a procura por empregos formais por imigrantes cresceu bastante nos últimos anos. De acordo com a Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego, haitianos, peruanos, venezuelanos, bengaleses e japoneses são os principais imigrantes que receberam autorização de trabalho no Amazonas em 2016. Entre eles, os haitianos são os imigrantes com maior presença no mercado formal de trabalho brasileiro. Os dados de trabalhadores estrangeiros formais deste ano ainda não foram computados pelo IBGE. Só que os pedidos por carteira de trabalho têm aumentado cada vez mais. Até o dia 25 de janeiro deste ano, o Ministério do Trabalho e Emprego emitiu 220 carteiras de trabalho para estrangeiros aqui no Estado. No mesmo período de 2017, foram 150 carteiras emitidas. A Superintendência Regional do Amazonas acredita que esse número pode aumentar ainda mais. Ainda permanece os haitianos, porque como a gente recebeu uma grande leva, muitos não se legalizaram à época. E aos poucos, aqueles que ficaram aqui, que não foram para o Sudeste, para o Norte, Nordeste do Brasil, que ficaram aqui, agora, todo mês a gente recebe uma boa parcela de haitianos que ainda venham aqui se legalizar e emitir a sua carteira de trabalho. Depois da chegada de muitos haitianos no Estado após o terremoto no país em 2010, o registro maior agora é de venezuelanos que buscam por moradia e emprego. São muitos órgãos integrados procurando resolver essa problemática para dar cidadania no sentido de que eles possam ficar em Manaus, aqueles que ficarão, que conseguirão o visto definitivo, etc. visto de trabalho, futuro, mas que eles possam estar bem atendidos e possam trabalhar legalmente. Nós queremos a formalidade. Nessa jornada, esses imigrantes só querem um lugar de paz e esperança de um novo recomeço, como fez o Jean. Graças a Deus as coisas... Nós estamos querendo mais, né? Claro que vai haver mais, mas talvez, graças a Deus. Nós estamos querendo mais, né?